Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal comentando com vocês sobre as novas atualizações de Baldur's Gate 3 que a Larian havia passado, uma previsão dos lançamentos. E bom galera, um hotfix, foi lançado o quarto hotfix do game, o hotfix 4, que vai ser esse antecessor, a grande atualização que vai trazer mais de mil correções para o jogo. E bom pessoal, parece que o planejado não saiu conforme o esperado pela Larian Studios e o hotfix 4, pessoal, trouxe aí diversos problemas para o game, inclusive um gravíssimo problema de save. Muitas e muitas pessoas ontem acabaram entrando problemas com seus saves e a Larian falou sobre isso. Então fica esse aviso para vocês, tá? Este vídeo é até um aviso para você do que aconteceu e o que vai acontecer caso o seu save não esteja funcionando agora, tá? É o seguinte pessoal, a Larian lançou esse hotfix 4 e com ele, né, por alguns motivos, deu problema dentro do jogo, né? E tiveram alguns bugs graves que estavam impedindo que as pessoas progredissem ali dentro do game. Porém galera, onde está o grande X da questão aqui? Se você acabou salvando a sua campanha dentro do hotfix 4, tá? Você não consegue acessá-lo agora, por quê? Porque a Larian voltou o jogo, pessoal, para a versão do hotfix 3, tá? Ou seja, quem salvou no hotfix 4, o seu save é incompatível agora. Você não consegue mais usar ele agora enquanto estiver no hotfix 3 e a Larian disse que assim que eles voltarem para o hotfix 4, o seu save volta a ser compatível e ele vai voltar a funcionar. Obviamente galera, é muito frustrante, tá? Sim, é frustrante e é um grande erro. Não tem como defender isso aqui, tá? Porque eu vi muita gente, né, que acabou atualizando o jogo, foi lá, entrou, jogou tipo 3, 4, 5 horas do game ou até mais do que isso e você simplesmente acabou perdendo esse progresso e você vai ter que esperar, né, a Larian lançar uma versão 9 e tudo mais. Então assim, realmente é algo bem chato, é bem frustrante, pelo menos na minha opinião, tá? Eles deveriam ter visto isso antes, né, antes de lançar o hotfix, afinal o hotfix é algo feito para você lançar uma pequena atualização que vai corrigir ali uma série de problemas no jogo, né, não como uma grande atualização. E esse hotfix 4, pessoal, trouxe esses problemas. Então se hoje, tá, o seu save tá com problema, não tá funcionando, você tem dois caminhos, ou jogar de novo, talvez fazendo um caminho diferente, ou você vai ter que esperar, tá? A Larian não deu uma data, né, pelo menos no post deles, de quando eles vão acabar lançando o hotfix 4 novamente, tá, pessoal? Não deram uma previsão. Eu imagino que não vai demorar, tá? Pelo menos assim, é um hotfix, galera, não é uma atualização gigantesca, né? Assim, veio coisas interessantes, eu vou falar para vocês sobre algumas coisas que eles trouxeram no hotfix 4, vou passar ele aqui para vocês, mas, assim, eu espero que eles consigam corrigir isso aqui o mais rápido possível, porque eu, pelo menos, ia ter ficado muito chateado se tivesse contido comigo, tá? E eu dei uma sorte danada, porque ontem eu joguei o jogo demais, e eu acho que o hotfix saiu enquanto eu estava jogando, se eu não me engano. E eu acabei não resetando o game, parece que eu continuei jogando, e quando eu fechei ele, aí ele atualizou, tá? Então, eu acabei não perdendo o save nesse processo. E eu imagino que tenha sido isso, tá, galera? Porque eu lembro que eu tinha fechado, e aí eu fui abrir, e aí ele atualizou, acho que trouxe o hotfix 4. Então, acho que eu dei muita sorte, porque se eu tivesse resetado o game no meio do processo aí, certamente ia ter atualizado o hotfix 4, eu ia ter perdido o meu save, né, certamente. Mas então, o que aconteceu, né? O que esse hotfix trouxe aí pra gente, galera? O jogo, tá, ficou alguns probleminhas de travamentos, né, e bloqueios, porém a Larian fez mudanças interessantes, inclusive no combate, tá, pessoal? E também algumas coisas na história, assim, que estavam tendo problemas, né? Como, por exemplo, aqui, em questão do combate, eles aumentaram o HP da Isobel, né, aquela personagem do Ato 2, que tem aquela luta e tudo mais, não vou entrar em muito detalhe aqui pra não dar spoiler, mas era uma personagem que, quando eu joguei a primeira vez, a vida dela era muito baixa, galera, né? Então, era muito fácil dela morrer, e isso impacta muito na história do jogo, né? Tem uma consequência grave. Então, eles aumentaram o HP dela, justamente, né, pra você não ter problema de ela acabar morrendo facilmente. Tinha bug também com o Gortashi, lá, né, no Ato 3 e tal, que podia ter um combate, que você tava num combate diferente, e do nada ele aparecia no seu combate. Eu tive esse bug, tá? Esse bug aconteceu comigo na campanha, jogando aqui no canal, né? Do nada, o Gortashi ia lá e aparecia e tal, meu, isso aqui, realmente, eu achava até que era normal, né, na época, mas era um bug. Também teve aqui, pessoal, né, algumas correções do Cruel Sting, né, adicionando dano psico adicional infinito aos ataques, né, que era um bugzinho também, de ficar dando dano infinito. No multiplayer, galera, teve aqui, ó, personagens corrigidos desapareciam ao desconectar e reconectar em tela dividida, né, no split screen. Eu não joguei split screen ainda, então, não sei falar. Foi adicionado um aviso para os hosts no modo multijogador quando os clientes entram por meio de drop-in, né, quando as pessoas acessam o seu mundo durante a criação de personagens. Os hosts agora devem conceder aprovação antes que novos jogadores entrem. Bom, que bom que eles arrumaram isso aqui, né, porque a gente sabe, galera, que isso aqui, né, quando as pessoas entram ali dentro do seu mundo, né, quando estava aberto ali e tal, para a pessoa entrar, se a pessoa entrasse e criasse o personagem, você, é, esse personagem criado por ela fica no seu grupo para sempre, ficava no seu grupo para sempre, você não conseguia tirar ele fora, ou seja, tirava o espaço de um personagem de origem e já era. Então, se eu entrava lá numa sessão de alguém que estava aberta e criasse o personagem Zezinho e deixava ele lá, essa pessoa ia ter que ficar com o Zezinho para o resto da campanha, sabe? Então agora, quando você entrar na campanha de alguém, alguém vai ter que aprovar, o host do mundo vai ter que fazer aprovação, mas a Laran tem que trazer o modo de poder remover o personagem criado, né, está demorando, espero que nesse patch aí, com as mil correções, eles acabem aí fazendo isso, tá? Sobre travamentos, galera, esteve aqui, ó, foi corrigido quando os jogadores ficavam presos no meio do descanso longo devido a companheiros não acordarem. Eu não tive esse bug, eu acho, até então, tá? Não sei. Teve também, né, agora corrigido ser capaz de fazer descanso longo no Prisma Astral, que é uma parte do mapa do jogo, né, que acabava tendo problema ali quando você fazia esse descanso, desaparecia o portal, né, do Prisma Astral. Essa próxima correção eu não posso falar, porque vai ser potencialmente um spoiler, né, mas é um bug relacionado ao final do jogo, então não vou comentar aqui. Foi corrigido, galera, um problema de script que impedia que alguns jogadores não conseguiam carregar os seus jogos salvos, tá? Então, importante, né, porque o jogo está com alguns probleminhas de save que realmente estavam bem chatinhos. E bom, pessoal, depois disso, tá, a gente teve aí várias e várias correções que envolvem roteiro, história e tudo mais, né? Tem até um aqui, ó, jogadores com jogos salvos modificados ou enganados com personagens de nível 3 ou superior, né, que antigamente travava você viajar lá pra instalagem da luz e tal, no Ato 2, agora é permitido que você viaje, né? Então, assim, teve vários e vários bugs que eles foram acabando, é, mexendo, que eu não vou aqui comentar com vocês porque são bugs que envolvem história de certos personagens e pode, né, acabar sendo spoiler. Um que não é o spoiler, ó, os recursos dos jogadores agora são restaurados corretamente ao final do Ato 2, né? Que era uma coisa que não acontecia, eu até estranhava isso, que você passava o ato e os recursos não eram restaurados, né? Vida, magia, slot de magia e coisa do tipo. Mas, assim, pessoal, tem várias outras correções que é, ah, você matou o personagem tal, acontecia isso, agora eles arrumaram, sabe? Ah, você matava esse personagem, podia, um outro personagem saiu do grupo e era um bug. Então, assim, tem várias modificações que eu não vou comentar pra não entrar muito aqui na área de spoiler pra quem ainda, claro, não zerou o jogo, tá? Porque são muitas correções que envolvem mais o terço final aí da história de Baldur's Gate 3, tá? Mas, pessoal, tomem cuidado, né? E fica esse aviso aí sobre o probleminha de patch do Baldur's Gate 3. Eu espero que a Larian lance esse hotfix 4 logo, né? Pra que os saves voltem pra quem perdeu horas e horas jogando ontem. E quem jogou, né, e perdeu o save, pessoal, infelizmente, é aguardar ou jogar de novo, né? É triste, é, assim, frustrante, mas é o que dá pra fazer hoje, infelizmente, beleza? Pessoal, então é isso. Quando tiver mais informações do assunto, eu trago um vídeo novo pra vocês aqui no canal, certinho? Tamo junto, galera. Valeu, falou e seia! Tchau, tchau! Tchau, tchau!